E aí Mas ela é toda, toda 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 Ai, ele tá olhando pra mim Não foi dessa vez Até a velha da minha avó vai no forró e arruma namorado Toda vez que eu estou em algum lugar Eu me vejo sozinha De novo Nossa, que gatinho É agora que eu vou sensualizar Ai, nossa Estou vindo Ai, minha irmã Ai, minha irmã Ai, minha irmã Mas ela é toda, toda Toda, toda Toda, toda Toda, toda Toda, toda Tati Não vai dar pra eu ir Você não vem? Eu tô aqui no posto BR O carro quebrou Boa noite O senhor deseja alguma coisa? Não, não Tô só esperando uma moça só Obrigado Se o senhor precisar de alguma coisa Pode me ensamar, tá? Moça, você está aqui há uma hora Você vai pedir ou não vai pedir alguma coisa? Moço, estou esperando um moreno que estava aqui Você não viu ele? O quê? Aquele gato que saiu daqui correndo? Já foi Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda Linda, leve e solta E quer mais que você se toda Ela é toda, toda Chora muito agora Que ela está em outra Mas ela é toda, toda Não acredito de novo Não foi dessa vez Também, né?